Música 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 A ritmo de samba brasileira, o avanço forte para a Câmara Câmara, a Câmara Câmara, oi. Este evento bonito, um sonho neto de vida, para Mali Cimera. Um, dois, três, quatro. Eu trabalhei pra ganhar bateria, porque eu vou cantar, batir na palma de gira. O que eu vou se esconde, eu vou se esconde, eu vou se esconde. Obrigado!